Estou de volta Duas semanas depois Gente Esses dias Foi muita correria Eu tava muito atarefada Eu não consegui gravar pra vocês Mas eu gravei semana passada Algumas cenas muito fofas Da Melanie na neve E eu vou deixar as cenas aqui pra vocês Uh Hoje sim, tá tudo branquinho E aí Melanie Gostou da sua roupa? Hoje você não fica molhada, né? Não molha essa roupa É a neve? É a neve Olha Vocês sabiam que a neve aqui é seca, gente? É a melhor neve Pra esquiar É a de Utah E aí, gostou? Não come, tá? Ela tá tentando pegar Quer ir lá no meio? Pode ir Hã? Uh, que ventinho gelado Você quer ir lá no meio da neve? Ué Vem cá Vem Vem amor Vem aqui Nhau Tá nevando, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Bem pouquinho Hoje tem previsão de nevar o dia todo O que é isso? O que é isso? Ah Ela tá comendo a neve Ei, isso não é de comer não, garota Eu sei Dá vontade mesmo, né? Tão fofinha assim, né? Hum Essa neve tá limpa, pelo menos Ninguém pisou aqui, além da gente Tá que come Tá gostoso? Hã? Tá gostoso? Tudo que ela vê no chão, ela quer enfiar na boca Agora ela tá querendo comer folha Não, não Não é de comer Vai atrás da outra Ai, deixa eu pegar Não é de comer não Ela não consegue ficar no pé É muito difícil ficar aí pra coxar roupa, né? É difícil até pra engatinhar Hã? Isso aí não é nada É uma mancha que tem no chão, só Não 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 Tá doida? Vai lamber o chão? Vem Vem aqui, vem aqui Ai, que vento gelado Lá vai ela Agora voltamos para o dia de hoje Hoje é sexta-feira dia Não é sexta-feira 13 Hoje é dia 20 Sexta-feira 13 foi semana passada E eu estou pegando as compras do carro Eu uso o carrinho, gente, da Melanie Pra pegar as compras Porque É muita coisa E aí Com o carrinho é mais prático Então eu vou só colocar daqui Aí coloca ali embaixo também E pronto Inclusive eu estou vendendo o carrinho dela Porque eu preciso comprar um carrinho duplo Né? Que agora vou ter Dois babies Agora não Mas muito em breve Então eu preciso comprar um carrinho duplo Aí Eu estou vendendo o dela E a gente já achou um modelo Que a gente vai comprar Ainda tem mais coisa pra eu buscar no carro Peguei tudo Não, olha só O carrinho está cheio de novo E Eu preciso organizar o meu freezer Gente, não cabe mais nada nesse freezer Olha isso Não dá Estou louca pra trocar de geladeira, gente Mas Não sei se a gente vai trocar A gente está com medo de investir demais aqui E não conseguir recuperar depois Quando vender, sabe? Aí não sei se vou trocar ou não Mas Vontade eu estou Dei uma organizadinha aqui Temos pão de queijo Aí eu coloquei tudo que é peixe e frango E carne congelada Que estava tudo enfiado lá pro fundo Eu nem sabia que tinha carne ainda Ó Frango Que ficou aqui perdido Então está tudo nessa caixinha aqui Aqui temos quiche Maravilhoso, gente Comprei no Costco É muito bom Essa caixinha vem 72 quiches Por 12 dólares Aqui coisas que eu compro congelado Eu gosto de ter Tipo É da Mami Brócolis Porque aí quando não tem fresco Eu faço congelado Que ele dura muito mais tempo, né? Não perde Aqui tem morango congelado Sopinha congelada Gente, aqui no fundo Sabe o que é isso aqui? Bolo de casamento Que aqui é costume comer um ano depois Você congela e come um ano depois Então em fevereiro vamos comer nosso bolo de casamento Ah, o que mais? Tem comida congelada ali no fundo Pão, pão Eu congelo muito pão Porque aqui pão perde muito rápido Ah, o que mais? Nem sei, nem lembro Ah, ali no fundo tem carne congelada também E é isso Oi, senhorita Tudo bem aí? Você jogou aqui no chão? Você quer de volta? Não Você quer jogar no chão mesmo, né? E você vai sair daí? Como? Me conta Como que você vai sair daí? Você quer? Pronto Vai bater o cabeção Por que você não vira pro outro lado? Toma Por que você não vira pro outro lado? Passa a cabeça por baixo Você quer vir aqui? Minha nossa Pronto Saiu Saiu Cadê o? Aqui, ó O unicórnio Você aguenta esse pingo de gente Pingo de gente Você Para de enfiar a mão aí de baixo É É Você mesmo Para de enfiar a mão de baixo Tá cheio de sujeira Toma Melanie Melanie Olha, ela enfia a mão de baixo de tudo Pode parar Vem pra cá Vem pra cá É Olha Olha aí Sua mão toda suja agora Eca Quem cortou a franja? Quem? Quem cortou a franja? Toma Qualquer dia desse eu vou ficar surda Com esses gritinhos que ela dá Olha o cabelo aqui no olho Não Não Tira a mão daí Não, senhora Não pode Não pode Carrapatinho Carrapatinho Não Socorro Socorro Lá vai Isso Fica pra esse lado aí Que é melhor Que esse lado aí Você não bate a cabeça E é mais fácil de você sair Deixa eu travar essa roda aqui Pronto 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 Gosta de uma farra, hein O que que tem aí? Papel? Você quer seu O seu unicórnio? Nossa senhora Voltar aqui pra minha produção Tô fazendo um pão Fazer pão de alho Que eu comprei um negócio de alho Maravilhoso Só que eu só tenho pão assim Não tem aquele compridinho, sabe? É esse aqui, ó Gente, isso aqui é muito bom E aí Deixa eu mostrar aqui pra vocês É uma pastinha de alho Com queijo Aí você passa no pão Coloca no forno Olha só Delicioso O cheiro Hum, cheirinho de churrasco, sabe? Pão de alho de churrasco Aí você passa no pão Coloca no forno E pronto Agora eu quero começar a arrumar essa mesa Olha a bagunça que tá essa mesa Eu não tenho mais onde guardar as coisas aqui, gente Mas eu quero arrumar pro Natal Então eu vou tirar tudo daqui Que não é daqui Tem uma caixa gigante aqui também Que chegou De cliente Onde vou enviar os locais Eu tenho que levar lá pro depósito Porque eu não fui lá hoje Ahm Mas olha o que eu comprei Que lindo Olha que lindo Tá lá Aí eu vou fazer um arranjo de mesa Comprei umas outras coisinhas também Comecei a sentir o cheirinho Aí abri o forno Olha aqui Cinco minutos dando forno Já tá pronto Eu tinha colocado dez minutos no timer Mas dez minutos ia acabar queimando Ai que deliciou Tá crocante aqui por fora Fiz a decoração aqui ó No centro de mesa Com aquele grandão que eu comprei Aí ele vinha preso assim Um no outro Eu soltei E prendi ele Tipo assim Sabe? Porque ele era tipo uma asa Caia pra um lado e caia pro outro Aí eu soltei E prendi ele assim Acho que ficou bonito E aí agora eu comprei Essas duas guirlandinhas Que eu vou colocar nos armários da cozinha Eu ia colocar uma em cada porta Mas eu achei que ia ficar demais E eu queria decoração verde e preto e branco Aí a única fita que eu achei Foi esse laço pronto Então acabei comprando ele Aí eu quero colocar um lacinho aqui E um lacinho aqui Pra poder pendurar O que que você tá fazendo Melanie? Você tá comendo meu livro Melanie? Meu álbum de fotos? Por quê? Por quê? Ó, coloquei um lacinho ali Na verdade nem sei se eu gostei desse laço ali Pra, né Completar aqui, né A mesa E Coloquei as duas Umas duas Guirlandinhas aqui Essas guirlandas foram 5 dólares Gente Foram muito baratinhas Eu queria comprar pra colocar em todos os armários Mas achei que ia ficar muito poluído Aí eu coloquei só nesses dois Elas são muito fofas, né Aí coloquei o lacinho Que eu tinha mostrado pra vocês E aí foi isso Ai, tô louca pra trocar este Micro-ondas Porque olha, tá vendo Eu já abri ele inteirinho e limpei Mas não adianta Porque a gordura da panela sobe pra cá E aí vai manchando Tá vendo Aqui Aqui tá manchado também Mas é isso Aí tô fazendo um arroz Vou fazer salmão com aspargos Pra mim e pra Melanie Porque esteve que não come nada Nada que é verde ele come Só alface Então Vai ser pra mim e pra Melanie Aí eu vou fazer na frigideira Já tá aqui descondelado E amanhã A gente vai no Home Depot Comprar tinta pra pintar Aqui Então a gente vai pintar De um cinza mais escuro Que esse Esse aqui é silicone, ó A gente vai ter que arrancar Outra e chato de sair Mas a gente vai pintar Toda essa parte aqui Assim E assim Até lá no final Aí vai ser um cinza um pouquinho mais escuro Não muito mais escuro Só um pouquinho E a gente tem que pintar Essa parte aqui também, né Que tá branca Só que eu não sei se a gente vai conseguir Achar o mesmo cinza, né Então provavelmente a gente vai ter que pintar Tudo Essa parte toda aqui O arroz tá quase pronto Só que um pouquinho de água agora Porque ele ainda tá meio durinho E olha que lindo Salmão Aspargos E embaçou tudo Brócolis E vagem Coloquei um pouquinho de Como chama? Alho Vou mostrar pra vocês Eu conservo o alho assim, ó Eu compro ele já sem casca Aí eu bato no triturador E coloco azeite E guardo na geladeira Aí eu vou usando Dura muito tempo na geladeira Aí coloquei alho Coloquei um pouquinho de Limão E sal Fica perfeito Tira isso da boca A gente voltou A programação da reforma da cozinha Estamos no Lowe's Comprando tinta O que é isso? A gente tá no Lowe's Comprando tinta Pra poder pintar a parede E aí depois Vai faltar As prateleiras Oi? Ok, girls Vamos lá Inclusive A gente acabou de ir Num restaurante brasileiro Que mudou de lugar Foi pra um lugar maior agora Comemos pizza marguerita Tava muito bom Melanie comeu A bordinha da pizza Que ela não pode com queijo E pão de queijo Ela não pode com queijo Mas pão de queijo Ela não passa mal Vai entender E agora a gente tá aqui Esperando o moço Misturar a tinta Nossa Que isso? Misturar? A gente veio comprar tinta A gente tá saindo daqui Com tinta Com uma geladeira nova Um fogão Um microondas E móveis Gente, a promoção tá muito boa Essa foi a geladeira que a gente escolheu Olha que linda Tem duas portas aqui E aí Aqui embaixo Fica O congelador A única coisa Que ela não tem Que eu queria É filtro na porta Então não sai água Aqui na porta Mas todas as outras Que tem o filtro Estão muito mais caras Sabe? E como a gente tá comprando Só pra valorizar O apartamento Que a gente vai vender A gente não vai Levar Com a gente Pra casa nova Então Tudo bem Tá vendo? Essa aqui tem Só que aí É 500 dólares a mais No mínimo 500 dólares a mais A gente até achou Uma que tinha Que tava acho que 200 ou 300 a mais Mas ela era muito pequena Muito estreitinha Assim, sabe? Ai, a gente ficou com aquela mesmo Linda Linda, linda Nossa Chega daqui a 5 dias Chega quarta-feira lá em casa Hoje é sábado Não, hoje é sexta Hoje é sexta ou sábado Hoje é sábado Mas enfim Ai, gente Gente, é muito linda, né? Muito linda Tô ansiosa já Pra poder chegar Essa aqui, ó Que a gente viu Na verdade Ela tá só 100 dólares a mais Que a outra Só que ela é muito pequenininha Muito, muito pequenininha Sabe? Ai eu falei Ah, não Vou levar a outra mesmo Que é maior Porque essa aqui Ela é estreita demais Faz gelo A outra também faz gelo Só não sai a outra porra Uh, alguém me achou A Melody tá entediada Tadinha Achou, né, meu amor? E aí? Meu limite Foi Que bom Já apagou? Apagou a tinta? Ele saiu com a mão Lindo, lindo Lindo Jitsu E aí E aí E aí E aí Obrigado.